E não foi só uma vez não, que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tela, eu querendo paz e você quer Eita porra! Se relacionamento é a dois, teu nome na sua agenda era atender depois Terminei esse queimar, eu tô triste, mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de fato, eu vou, eu vou perder lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, vamos ver sempre que me perdeu E que eu vou ser de fato, eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, vamos ver sempre que me perdeu Tudo que vai voltar mesmo o seu Chora que tá Chora que tá Chora que tá Chora que eu queria me beber Até onde eu sei, relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda, meu nome na sua agenda era atender depois Terminei e fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe, mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de fato, eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, vamos ver sempre que me perdeu E que eu vou ser de fato, eu vou, eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, vamos ver sempre que me perdeu Aqui, a diferença começa pela qualidade É, Jay, que nóis Eita, porra Chora que tá Não bate a tá Eu vou ser de fato, eu vou Eu vou beber lembrando Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando percebe que me perdeu Tudo que vai voltar, meu Deus É, Jay, Jay Tá na bateada, Philly A mão tem na cima De lá pra cá De lá pra cá Você gosta de bateada, bebê Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega, AJ Kinox.